...simples da possibilidade de coligação, sem com isso prejudicar o esforço dos colegas, inclusive do relator que está fazendo um trabalho exaustivo para acabar com as coligações de uma maneira indireta. Da maneira direta, não dá para... Da maneira direta, é uma emenda constitucional. Essa emenda constitucional foi rejeitada, aprovamos aqui e rejeitada na Câmara. Se nós fizermos a mesma emenda constitucional, a Câmara usará do artifício de não votar esse ano por conta da questão da discussão da mesma matéria de votação no mesmo exercício. E a lei ordinária, Roberto? Portanto, eu construí outra alternativa que será votada por lei ordinária, dá o mesmo resultado, com duas variações, e, portanto, eu acho que a gente atinge, a gente não proíbe o termo coligação, mas na contabilização dos votos, a gente contabiliza por partido e não no somatório de votos, portanto, na prática, era como se a coligação, ela existe para fazer campanha, ela existe como ente político para disputar a eleição, mas ela não conta votos somados, por exemplo, com o partido A com o partido B. O partido A vai ter seus votos, vai somar o seu coeficiente, o partido B vai contar seus votos, vai contar o seu coeficiente. Essa é a diferença. É mais fácil de aprovar uma lei ordinária, ajustando essa questão da legislação proporcional com coligações, do que aprovar uma PEC, como foi tentado na Câmara e foi rejeitado já. Eu queria apenas lembrar o seguinte, quando se verificar esse confronto com a Câmara, é preciso buscar alternativas como essa, não deve ser só sobre essa questão que tenhamos que lidar com essa barreira, vamos dizer assim. Bem, obrigado, senador Garibaldi. Senador Riguf, que já quer fazer a data que nós estamos agora, informando aos colegas senadores que chegaram. Estamos debatendo os temas apresentados ontem pelo relator, e buscando posicionamento sobre o quarto e o quinto ponto, que tratam basicamente do mesmo assunto. Com a palavra o senador Riguf. Eu vou tentar me restringir a esse tema específico. Eu defendo como sistema eleitoral o voto distrital. Inclusive, protocolei uma PEC nessa Casa que adota o voto distrital no Brasil. Mas, dentro do sistema proporcional que a gente tem, aí eu considero positivo eliminar as coligações nas eleições proporcionais. E, entre a quatro e a cinco, eu prefiro a cinco, que você permite que todos os partidos possam disputar as sobras. Esse é meu posicionamento objetivo. Muito bem. Obrigado, senador Riguf. Senador Valadares, depois senador Lazia. Presidente, eu acompanho em gênero, número e grau, a opinião do senador Riguf, apoiando a sua proposta, que, como eu disse, é uma saída inteligentíssima, inclusive, para convencer a Câmara dos Deputados da viabilidade de, paulatinamente, nós conseguirmos, nós conseguirmos, no futuro, dar um fim às coligações. Porque, da forma, o item cinco, da forma como o senador Romero Juca redigiu, haverá, sem dúvida alguma, um desestímulo dos pequenos partidos para ingressarem nas coligações. Porque, em primeiro lugar, só ganha quem tem voto, que é a regra principal do sistema proporcional. E da democracia. E sem, também, extinguir a participação das minorias. Porque as minorias, nesse processo, vão entrar quando se fizer o cálculo do regime das sobras. Agora, eu quero sugerir ao nobre relator e ao nobre presidente que, como esta matéria pode não, isoladamente, pode não ser um atrativo para que o presidente da Câmara, por exemplo, venha a defender de corpo aberto, uma vez que ele se comprometeu, e muito com os pequenos partidos, em função do distitão. E a mesma coisa, o PT, que queria derrubar o distitão, é uma espécie de calça curta, ou seja, de dificuldades políticas lá, com os pequenos partidos. Então, para resolver essa questão, uma vez que isso vai endurecer um pouco as coligações, só as federações de partidos políticos. Então, eu queria dar a sugestão que as duas matérias fossem, não digo na mesma hora, mas logo depois, a federação fosse colocada também em discussão, porque uma, vamos dizer, a aprovação de uma depende da outra. Eu não tenho a menor dúvida. Os contatos que eu fiz na Câmara dos Deputados, como eu já lhe disse, quer dizer, eles poderiam aceitar, porque eles teriam uma desculpa da federação. Na próxima semana, se for votar da federação, ele será englobado ao texto 4, ao texto 5, porque se tratará de um partido na questão da representação. Na verdade, é um partido. Então, na verdade, será um partido que entrará na regra normal que nós estamos discutindo agora. Então, uma coisa não impede a outra, nem tira o mérito da outra. Não vai ter exceção, não? A distribuição da federação conta como se fosse um partido único, então. Na proposta dele, que não será discutida hoje, ele pretende que possa haver uma federação e essa federação valerá por quatro anos. Portanto, durante todo o período do mandato que alguém se eleger pela federação, ele será como se aquela federação será um partido. Então, entra nessa regra do partido aqui na computação. Uma federação igual a um partido. Mas os partidos que integram a federação não perdem a sua identidade. Não, não perdem a sua identidade. É outra questão para nível de representação fora da questão eleitoral. Para a questão eleitoral, conta com isso. Mas aí, a federação pode fazer coligação? Não, a federação vira um partido e é fruto, em tese, de um entendimento e de um somatório eleitoral. É PCdoB, junto com PMN, junto com PROS, então junta, criou a federação. Criou aquela federação. Eles vão disputar a eleição. Disputaram a eleição como um partido. Vai somar os votos deles somados no partido. Esse partido terá que funcionar como partido, essa federação, durante quatro anos. Ele só será desfeito na próxima eleição, na outra convenção que houver. É um casamento indissolúvel. É um casamento indissolúvel durante quatro anos. Um mandato determinado. O que é razoável. Sim, mas se quiser continuar o casamento, não tem problema. É o que ocorrerá. É o que ocorrerá. Terminar, vai se fundir e vai virar um partido. É, vai virar um partido. Senador Lajier, em seguida, senadora Glaze. Senador Jorge Viana, antes da consideração que pretendo fazer, eu gostaria de uma informação. Na reunião inaugural que nós tivemos na semana passada, no gabinete do presidente Renan, foi dito que até o início do recesso, nós deveríamos ter algumas coisas já aprovadas. Essa é a ideia. Hoje, o senador Jogado, temos até outubro. Então, eu queria saber o seguinte, até o recesso, nós devemos, a princípio, ter quantos temas resolvidos? Não, veja bem, o que eu disse é o seguinte, o início dos trabalhos foram feitos essa semana. Nós temos até, em tese, 17 de julho, para votar uma primeira linha de projetos. Quantos? Não, não sei, quantos ficarem prontos. Nós vamos receber algumas matérias da Câmara, que eu acho que naquilo que a gente concordar deve dar prioridade até o dia 17. Nós vamos ter algumas questões aqui que nós vamos dar prioridade até o dia 17. E nós vamos continuar discutindo, até outubro, novembro ou dezembro, outras questões que são mais de fundo. Por exemplo, o senador Ronaldo Caiado quer propor uma emenda de parlamentarismo. É legítimo. Agora, nós vamos botar a emenda de parlamentarismo na frente daquilo que a gente tem que discutir de diminuição de despesa de campanha, que pode valer para a eleição de prefeito, agora, em outubro, do ano que vem? Acho que não. Então, a comissão é soberana. Eu sou relator para fazer o trabalho que a comissão entender que é melhor fazer, mas eu espero que a gente possa ordenar o nosso trabalho no sentido de a gente apresentar resultados. E hoje eu acho que é possível a gente apresentar alguns resultados. A questão das coligações e a questão das barreiras, das causas de barreiras administrativas, que, em tese, fortalecem os partidos e fazem valer o regime democrático de quem tem mais voto, tem mais espaço. Hoje gostei mais da sua fala, senador Jucarro. Porque o senhor tem, o V. Exª tem dito, seguidamente, que temos que esperar para ver o que é que a Câmara está fazendo. Não, também. Porque nós não podemos ir a rebola. Nós temos os nossos itens, os nossos temas, onde temos prioridades. Nós temos que construir uma boa relação com a Câmara, porque nós não somos um sistema unicameral, nós somos um sistema bicameral, não adianta a gente estar em confronto com a Câmara. Nós temos que ajustar esse procedimento e harmonizar a relação. Mas temos algumas prioridades que parece que a Câmara não está tendo. Mas a gente convence eles também. Uma outra pergunta. Nós teremos reunião amanhã ou não? Olha, isso é importante, o questionamento. Nós, eu estava pensando de termos, tomarmos conhecimento desses pontos que entendemos pode ter consenso, que independem do posicionamento da Câmara. Isso o senador Jucarro já nos trouxe. E, na semana que vem, já podíamos, a ideia era começar terça, quarta e quinta, semana que vem, mas eu entendo que hoje poderíamos concluir o trabalho porque amanhã o senador Jucarro quer ter uma reunião de trabalho com o relator da Câmara para que não fique também nenhum atropelo da nossa parte com uma possível recepção da Câmara dessas matérias que queremos votar. Temos um problema prático, porque estamos nessa semana, semana que vem, se começarmos, trabalharmos terça, quarta e quinta, teríamos que tomar alguma decisão já na terça para levar algo para o plenário na quarta? Esse só pode ser um caminho da semana que vem. Se nós votarmos hoje aqui, qual é a minha ideia? Já podíamos levar na própria terça. É que a gente vote as matérias aqui. Eu vou pedir urgência das matérias. Por que urgência das matérias? Porque a matéria ao ir para o plenário vai poder ser emendada do plenário por algum parlamentar que não participou da comissão. Eu acho que nós temos que dar o direito todo. Nem volta para cá, nem vai para a Constituição de Justiça. É plenário direto. É emenda, é matéria em urgência. A emenda será apresentada no plenário. Vamos fazer o debate. O parecer será dado no plenário. E nós vamos votar no plenário. Com o debate e com as emendas necessárias. Agora eu não abro o mal, presidente. A relatoria é sua. Tem que ser sua. Terminando. Não, sim. Terminando. Então, veja bem. Então, a ideia é não ter exceção. Amanhã, organizarmos hoje algo que já se possa estar trabalhando com o presidente, com a mesa diretora para estar na casa. E na semana que vem, na terça, está votando matéria que possa estar sendo encaminhada. Na quinta é que seja de manhã, presidente. Na quinta é que seja de manhã. Porque muita gente viaja à tarde. Senhor presidente, eu queria sugerir. Na quinta eu não estarei aqui porque é aniversário de Boa Vista, a minha cidade, e eu não faltarei ao aniversário de Boa Vista. Não, essa quinta, dia 9, eu não estarei. Então, exatamente, senadora Juca, exatamente pela escassez de tempo, gostaria de pedir encarecidamente aquilo que todos aqui, praticamente todos, têm pedido. Vamos dar prioridade ao financiamento e às coligações. E, tá bom, então, o financiamento sem falta na semana que vem, qualquer dia. Muito bem. E, terminando, os itens 4 e 5 de V. Exª, eu gostei muito. Basta, agora é questão de gosto. Senadora Sandra, pela ordem. Eu gostaria de sugerir que nós já saíssemos hoje daqui com os itens, com os projetos definidos para discutirmos na terça-feira, para votarmos na terça-feira. Hoje nós já temos condição de votar. Não, a agenda de terça-feira. Para adiantar. Quando você votar, o que for possível votar, para poder adiantar. Você pediu urgência. Isso, pensa definir hoje. Não, tudo bem. Aí a gente define, no final da reunião, a pauta que nós vamos fazer. A ideia é trabalharmos os temas de ontem e hoje, consensuarmos em alguns dos pontos de ontem, deliberarmos sobre esses pontos consensuados hoje e seguirmos debatendo os outros. Senadora Gleice. Senadora Gleice. Obrigada, presidente. Já votar hoje, já? O que o presidente está propondo, o senador Roberto está propondo, é que a gente vote a coligação, certo? Nós temos dois projetos aqui, o 4 e o 5. São praticamente iguais. O que eles mudam é na distribuição da sobra. Eu achei, assim, bem criativo da sua parte para que a gente pudesse substituir a PEC. E acho que, como a gente tem a preocupação, inclusive, de ter uma certa cláusula de barreira, para fortalecer os partidos, eu queria já manifestar meu apoio ao 4, ou seja, aquele em que a sobra é distribuída para quem tem o quociente eleitoral e não para quem não tem. Então, se a gente tiver esse acordo, já votamos, já encaminhamos, divulgamos e já fica bem legal para nós. Senhor presidente, eu queria só... Senadora Gleice está apresentando uma proposta. O próximo é o senador Randolph e depois o senador Donizete. Eu quero, inclusive, pôr minha opinião também, porque eu acho importante que se delibere hoje a opinião nossa para o relator e ele procurar fazer o balanço da opinião do plenário. Senador Randolph. Presidente, quero corroborar com a ideia de termos de deliberação hoje, avançarmos no trabalho aqui dessa comissão. e comungar da mesma opinião em relação ao conflito que existe, o proposital conflito entre o projeto 4 e 5. Obviamente que o 5 aqui dá uma sobrevida ao sistema como está hoje. O relator Romero... O 5 é mais fácil de passar na Câmara porque ele é mais... ele abre um pouco mais. Mas deixa eles emendar lá. Mas o 5, mas veja, eu quero lhe cumprimentar, senador Romero, pela sua habilidade de ter instituído uma cláusula de barreira sem que ser cláusula de barreira e instituir ao mesmo tempo o fim da coligação proporcional sem dizer que é fim de coligação proporcional. É por isso minha preferência pelo projeto 4. E veja que eu sou de um partido pequeno, mas acho que partido tem que crescer. Partido tem que existir para disputar política e nenhum sistema democrático subsiste sem partidos fortes e com um sistema partidário como é hoje no Brasil. Um sistema partidário em que em qualquer esquina se monta um partido e se comercializa cada eleição o partido. Esse sistema e esse balcão de venda de partidos que existe hoje é que tem que acabar, respeitando um princípio fundamental da nossa República, fundamental e fundante, que é o princípio do subrapartidarismo, do pluralismo político. Tem que respeitar isso, mas tem que colocar um freio de arrumação no sistema. E por isso que a ideia do projeto 4 é de uma arquitetura política arrojada, senador Romero, inteligente. Por isso eu queria, criativo, arrojado, inteligente. Obrigado, senadora Gleisi. Mas, e eu quero acreditar, veja, a PEC do fim das coligações proporcionais foi rejeitada na Câmara por uma diferença, aliás, foi aprovada, mas não conseguiu o número mínimo para a emenda constitucional. O que nos induz a imaginar que esse projeto, a gente caminhando para lá, será aprovado, se mantém a maioria para aprovação dele. Então, já manifesto minha preferência, minha opinião pelo voto agora e a preferência pelo projeto 4, que é um freio de arrumação em duas questões. No balcão de negócios do sistema partidário político brasileiro e, ao mesmo tempo, fortalecendo os partidos, colocando um impedimento às coligações. O 5 acaba sendo uma flexibilização que mantém o sistema como ele está hoje. Senador Donizete e senador Garibaldi são os inscritos. Eu quero dar uma palavrinha no final, se Vossas Excelências me permitiram. Porque eu tenho uma matéria sobre esse projeto há quatro anos tramitando a matéria. Senador Donizete, só para complementar o que o senador falou, quando a gente faz uma coligação na lei vigente atual, o quociente eleitoral é calculado com base nos votos da coligação. Todos os partidos somados. Todos os partidos somados. O que é que ele está poupando no item 5? Que o quociente eleitoral seja a soma dos votos obtidos pelo partido. Por cada partido. Por cada partido. É diferente, e não da coligação. É uma clara de barreira importante. Senador Donizete, bom, mas sem fazer... Na verdade, o que o senador está propondo, duas saídas, mas eu acho que a saída política para a gente ter sucesso na Câmara dos Deputados é o item 5. Eu sou favorável ao 4, mas como eu quero uma mudança no sistema, eu vou votar no 5. A gente aprova o programa máximo, senador Valadares, e deixa a Câmara rebaixar. Senador Donizete, vamos... Senador Donizete. Vai resolver, certo? Primeiro, tem cinco partidos numa coligação. Eles conseguiram, segundo a lei, o número de votos que alcançaria o quociente eleitoral, dividido o número de cadeira pelo número de votos válidos. Mas nenhum conseguiu o quociente eleitoral. Pelo projeto 4, todos estão fora do cálculo, não fizeram nenhum parlamentar. Pelo projeto 5, eles estão fora do cálculo pelo quociente, não fazem nenhum parlamentar. E a partir do momento em que todos esgotarem o quociente e entrarem nas sobras, esses cinco partidos entram com sua somatória também na disputa das sobras e, eventualmente, poderão fazer um parlamentar ou não. Deixa eu terminar. Tá bom. Tem cinco partidos. Ele conseguiu o voto para fazer um quociente. O voto dos outros quatro partidos vai ser desprezado e vai ficar para os outros partidos? Não. Esses cinco partidos, a somatória deles não vai valer para nada de voto. Cada partido terá somado os seus votos individualmente. Isso eu entendi, isso eu entendi. Eu quero saber como... Então, se um partido conseguir o quociente, ele fará o deputado. Se os outros quatro não conseguirem, ele não fará o deputado. E nem partiu para os outros. Entendeu? Só vai valer os votos para cada partido. E esses votos que não alcançou, que nenhum partido alcançou o quociente, quem vai ocupar a vaga deles? Outras coligações... Outras que fizeram os quocientes. Isso é um absurdo, desculpe. Isso vale para a confederação também? A confederação virará um partido e vai somar com um partido. Isso no limite é incondicional. A soma de todos? Então é coligação. Senador Garibaldi. Eu detesto ser voto vencido. Principalmente por antecipação. Eu já vi que aqui há um consenso. Não é o de Washington, mas é o de Jucá. Então o consenso de Jucá já prevaleceu. Eu sou voto vencido. Eu preferia não deliberar hoje. Até porque eu acho que os partidos pequenos, os componentes dos partidos pequenos não são tão ingênuos como a gente pensa que eles são. Mas o consenso de Jucá prevaleceu. Eu sou um admirador do relator. Senador Garibaldi, apenas para dizer que hoje nós vamos deliberar na comissão. A matéria vai receber urgência e poderá ser discutida e até melhorada no plenário. Portanto, nós estaremos avançando, mas não estaremos concluindo o processo. O processo continua aberto para contribuições. Pela ordem. Pela ordem, senadora Lucevani. O senador Valadares apresentou hoje. Nós vamos discutir na próxima reunião. Eu apenas ressaltei que, se for aprovada a confederação, ela funcionará como partido e o somatório dela entrará nesse processo como um partido político. Mas não está em discussão agora com a confederação. Senador, eu me somo a todos os colegas. Eu peço aqui a compreensão. Não deveria estar fazendo isso na condição de presidente da comissão, mas acho que nós estamos num propósito, conseguindo tratar de temas polêmicos, com objetividade, confiando na capacidade do relator e na expectativa também, de olho na expectativa da opinião pública, que quer que se faça algo, fortalecendo o papel dos partidos, diminuindo o custo de campanha. E eu me avoro a dar a minha opinião sobre esse 4 e 5, porque trabalhei com esse tema. Esse não aproveitamento das sobras eleitorais é uma lei de 1942 no Brasil. Então, desde 1942, eu tenho um projeto que o senador Aluísio relatou, que o partido que não alcança o coeficiente, ele não participa da disputa das vagas usando sobra eleitoral. Então, Luciana Genro, sua colega, não é deputada federal, porque o PSOL não alcançou o coeficiente e não adiantou ela ser uma das mais votadas, ela ficou fora. Aqueles votos são perdidos, não vão para nenhuma outra coligação, nenhum partido. Por isso a pergunta do Donizete. Na proposta 5, que é um projeto de lei meu, inclusive, o 5, eu mudei. Eu acho que eu sou favorável à cláusula de barreira, acho que temos que fortalecer os partidos, mas o senador Garibaldi levantou um aspecto. Ora, como é que um partido pequeno vai ser grande com sua própria identidade? Com esse tipo de cláusula de barreira, ele não tem chance, porque ele precisa alcançar o coeficiente para disputar alguma coisa. Isso não implica em concorrer com os partidos que já estão bem estruturados, porque nós estamos falando só de sobras eleitorais. Todos que alcançaram o coeficiente, elegem e preenchem as cadeiras. Sobrou uma cadeira, duas cadeiras? Quem vai ter acesso a essa uma ou duas cadeiras? As sobras partidárias é que vão disputar essa. Então, um partido, vamos supor, o coeficiente era 100 mil votos, o partido alcançou 90, 99, não faz nenhum deputado. Foram distribuídas as cadeiras em cima, aí é o 5, distribuídas as cadeiras, todos que alcançaram o coeficiente de 100 mil votos preencheram, sobrou uma vaga, uma vaga a ser preenchida nas sobras. Esse partido que fez 99 mil votos vai disputar essa uma vaga. Se não, pode levar um partido que tenha feito o coeficiente com 10 mil votos de sobra, ganha do outro que teve 9 mil. Essa é a consequência. Não é uma flexibilização, é uma maneira de democratizar a cláusula de barreira. O partido que quiser criar sua própria identidade vai dizer para os seus eleitores, mesmo que eu não alcance o coeficiente, eu tenho chance de eleger um deputado. Hoje não tem chance nenhuma. Então, eu não acho muito interessante a ideia, é só uma opinião, de apresentarmos um projeto que todo mundo aqui está concordando com o 4 e o 5, estamos discutindo um detalhe importante, e dizer, não, mas a Câmara modifica lá. Eu acho que se nós colocarmos a proposta o mais perto do ideal, do que deu consenso aqui na Câmara, tanto melhor. Eu acho que se nós fizermos com o item 5, provavelmente teremos os partidos pequenos que têm sua própria identidade, que querem se consolidar com o partido, como aliados. Se nós fizermos o 4, certamente eles vão trabalhar, se eu fosse de um partido com identidade, com uma história, eu trabalharia contra ou pela modificação de fazer o item 5. Presidente, presidente. Senador Aluísio, depois... Um esclarecimento. Eu, eu aqui. Desculpe, senadora Lúcia Vani, senador Donizete. Senador Aluísio, V. Exª tem a palavra. Sr. Presidente, V. Exª se referiu ao projeto...